Uma curiosidade positiva sobre Neymar é o seu envolvimento em projetos sociais e filantrópicos. Neymar tem apoiado várias causas ao longo dos anos, contribuindo para iniciativas que beneficiam crianças carentes, pessoas em situação de vulnerabilidade e projetos com foco em educação. Sua participação em ações sociais destaca não apenas seu talento no campo, mas também seu comprometimento em fazer a diferença fora dele. Essas iniciativas mostram uma faceta positiva do jogador, que utiliza sua influência para impactar positivamente a sociedade.